Pessoal, vídeo da segunda no ar, começando aqui, não deu tempo de gravar no final de semana, começo da semana também foi um pouco complicado, vou mostrar pra vocês a casa que nós começamos hoje aqui ó, arrancamos o piso todo, não deu o que fazer na parte da manhã que foi correria pura, parei aqui um pouquinho, opa quase que eu caio, a entrada da casa aqui, a entrada, vou mostrar pra vocês um pouco desse trabalho aqui, a casa aqui vai ser da hora, a instalação vai ser de mármore, olha só, vou mostrar pra vocês aqui, o que que tá acontecendo nessa casa, arrancamos tudo aqui, arrancamos tudo aqui, estamos jogando fora o pessoal lá em cima, lá em cima e nós aqui embaixo, esse aqui vai sair fora tudo aqui ó, vamos arrancar tudo, então vocês vão acompanhar com a gente o processo, né, aqui essa escada vai sair fora também, esse aqui vocês já conhecem, para macacana, eu parei um minutinho aqui, eles ficam bolados quando eu paro, mas eu falo assim, não, tem um compromisso que esse pessoal fez com a campanha, falar pessoal feio a galera vai pirar, aí ó, tamo aqui, ó os meninos lá em cima, ó o bode e o puxa saca lá, vamos ver como é que tá lá em cima, rapidinho, que eu tenho que trabalhar, vocês já estão com a vida ganha aí, zoeira pessoal, é, aqui a lavanderia vai sair o piso também, aqui a área do ar-condicionado, né, aqui ó, o ar-condicionado da casa, central, aqui ó, aqui era a parte da garagem, a camada fechou e fez um quarto, ele foi muito inteligente aqui ó, ele deu um quartão top aqui, pá, que faz parte da garagem, a parte das trás da casa, daqui a pouco eu mostro para vocês, esse piso aqui todo nós vamos arrancar ele, de madeira, vamos colocar outro piso de madeira aqui, aqui em cima vai ser mármore, nós vamos mostrar para vocês, esses meninos, esses meninos fizeram um capeteiro aqui hoje, quebraram tudo, arrancaram aqui todo, a madeira aqui estava pregada na cola, o Andrei, o Andrei que só instalava, fazia tudo bonitinho, agora está desfazendo as madeiras, né Andrei? desfazendo agora, é a função total, é o que? é Madec Brasil na área, Madec Brasil galera, bom mano, curte a página lá no Face pessoal, Madec Brasil, com o CK no final, acompanha lá, precisar de um trabalho de qualidade na região de São Paulo, né Andrei? São Paulo, São Paulo é Madec Brasil, e a sua empresa lá, qual que é a doido? A minha? É? Na VASP, na, deixa só que a gente boa, aí ó, esse aqui é o, esse aqui é o banheiro, esse aqui é o quarto, a suíte, é a suíte, né doido? É a suíte aqui, esse aqui é o banheiro deles, olha lá que menino bonito lá, que bonitão lá é o Júlio Santos, essa parede aqui da frente, nós vamos quebrar ela pessoal, isso aqui vai ser tudo vidro, nós vamos arrancar essa cerâmica toda daqui de dentro, nós vamos arrancar isso aqui tudo, e fazer tudo de novo, tudo de novo, aqui ainda não sabe se vai arrancar ou não, então nós estamos na expectativa, começamos a arrancar ali, o cara não sabe, e salvamos o cerâmico aqui, porque qualquer coisa a gente quer fazer ali. Aqui, olha só, esse aqui é o closet pessoal deles, onde guarda roupa e tudo mais, o cara que quebrou essa parede aqui, que tinha uma parede separada, porque ele quer fazer um quadradão só aqui, aí é nós que estamos junto e colado, esse aqui é o de baixo, aqui ó, encarar as portinhas já, e tal, ali também é um closet pra eles, isso aqui deve ser pra guardar toalha, as coisas do banheiro, né, e lá guardar as roupas. Vamos ver o que mais, esse banheirinho aqui também nós vamos destruir ele, amanhã vocês pagassem esse banheiro ali, doido? Até quando? Até sexta-feira vocês vão terminar tudo aqui? É sexta? É? O Andrei, o Andrei tá virado pro bicho, o Andrei tá instalando time e mármore pra lá, menino, aí Andrei, Andrei é bicho soco, cagou o espinho do peixe pra arrancar esse negócio aqui hoje. Acho que foi foda, acho que foi pesado aí. É pessoal, deixa eu trabalhar ali, e na hora que tiver saindo aqui, a gente dá finalizada no vídeo, é nóis. Agora deu hora de ir embora, tira esses meninos aqui, esse menino não pode trabalhar não. Andrei, embora? Pra quê? Pra quê? hora extra pra companhia. Aqui, qual que é a mensagem pro pessoal pra hoje? Mensagem? Ó, nós estamos com 47 mil inscritos já doido. E quando chegar a 50 mil, o que que vai acontecer? Um vídeo por dia aí. Durante quanto tempo? Um mês, né? Um mês. Vamos compartilhar essa bagaça aí, pessoal? Um mês nas pistas. Oh, pô. Jogar? Quer jogar? Quer jogar agora? Claro, não vai gostar. Olha lá, olha o trabalho dos meninos. Hein? Amanhã? Vamos fazer os planos, não vou fazer os planos pra amanhã aqui na câmera não, senão o pessoal vai saber. Pois é, galerinha, ó. Olha só. Os meninos já limparam tudo aqui em cima. Como vocês podem ver, ó. Tiraram o leite tudo aqui. Né? Ensecularam tudo. É, destruíram tudo. Amanhã só tira os parafusos aqui, os frames, que é de metal. E já tá. Amanhã, amanhã vai ser dia deles destruir isso aqui, ó. Vai arrancar tudo aqui. O chão. Arrancar aqui, ó. Arrancar tudo e jogar no lixo. É, amanhã também eles vão arrancar o outro. Aquele ali. Esse trabalho aqui vai dar pra gente fazer passo a passo. Apesar que eu não vou estar todo o tempo nele aqui, que eu tenho outro trabalho pra começar na quinta-feira, aí provavelmente aqui começa a instalação na quinta-feira também. Sábado não pode trabalhar aqui, porque o dono daqui é judeu. E aí não pode fazer nada na casa dele na quinta-feira. Apesar que ele não tá morando aqui. O judeu não tá morando aqui. Muita gente boa ele. Pra quem se lembra, não sei quem se lembra de um tempo atrás que eu fiz um vídeo mandando uma mensagem pra Albertinho Gásio, de um camarada que me contratou com um trabalho e tal. É o mesmo cara que já me deu outro trabalho, agora é a casa dele. Ele acha o preço mais barato pra outro instalador fazer aqui, mas ele falou que não. Que é o Júlio Santos que ia fazer. O Júlio Santos que ia fazer. Boa lá da fira, né? Então, pessoal, vamos ficando por aqui então com esse vídeo da Segundona. os meninos aqui mandando um abraço pra vocês. O André, o André tá jogando bicho. Garrou aí, André? Bateu, bateu, bateu. Bateu? Enfiar na... Olha o que atende. Olha lá. Os meninos estavam brincando de jogar bicho na embarca. Brincaram hoje inteiro, né? Brincadeira de criança. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não esqueça de compartilhar. Aí, se você sabe de alguém que tá vindo pra cá, tá querendo ver mais ou menos como é que é essa onda aí. Compartilhando aí com vocês um pouco do meu trabalho. Né? Já fiz muito vídeo mostrando muitas informações, falando muito. Então, vou começar a compartilhar agora com vocês mais as coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui do Júlio Santos pra vocês verem aí o que tá ocorrendo. Entendeu? Os problemas também. Hoje nós cagamos o espinho do peixe aqui, menino. Isso aqui tava na cola e pra arrancar essa bosta. Andrei, tadinho. Suou. Pegou o martelete hoje e arrancou tudo. Então, vamos ficando aqui, pessoal. Vai ter mais vídeos durante a semana, tá? Ó, muito obrigado. Já chegamos a 47 mil inscritos. Chegando a 50, vocês vão ter vídeo todo dia. Todo dia. Valeu, muito obrigado pelo carinho e pela compreensão. faça-seu visto.com.br Tá? E meu carro na Flórida pra você adquirir seu carro aqui no sul da Flórida. Abraço. E salvo pro Renan que tem aí dado uma moral aí pros inscritos. Todo mundo que tem chegado, o Renan tem... Renan, pessoal, viajou agora uma hora e pouco pra ir buscar um cliente que é do canal. Não faz isso. Tá fazendo só porque é do canal. Quero agradecer mesmo, Renan. O dono da loja, hoje eu estive lá. O dono da loja falou assim, Júnior, a melhor pessoa que você achou pra fazer parceria é ele porque eu não faria isso. O dono da loja falou. Então, Renan, meu, muito obrigado, tá? Sucesso, mano. O segredo do seu sucesso tá aí na sua simplicidade, na moral que você tem dado. Tá? O Renan, ele é um admirador mesmo do canal, pessoal. Todo mundo pensa que isso vai muito mais além do que negócio. Muito mais além do que negócio. O Renan me liga, a gente conversa, ele fala comigo. Não, Júnior, olha, o que você precisar, brother, esquece de negócio, nós somos amigos. Então, ele tá fazendo isso até pra ajudar também no crescimento do canal. Os clientes têm ficado satisfeitos. Todo mundo, todo mundo que chegou indicado do canal, que eu tenho tido, assim, um feedback dele, que ele tem me contato, todo mundo que chega, compra. Porque gosta da atenção, gosta dos preços, das condições que ele dá pra o pessoal adquirir o carro. Igual agora, ele viajou hoje cedo uma hora e meia, uma hora e quarenta pra ir buscar um cliente que assistiu o vídeo, seguidor do canal, pra comprar. E ainda deu o desconto que ele falou que ia dar. Entendeu? Então, olha, você quer comprar seu carro, você já sabe. E afasta o seu vício, vocês sabem, né? Qualidade no atendimento, ajuda o pessoal mesmo, na moral. E Alexandre Nardi, salve, salve, salve. Mandar um abraço pra galera lá da Califórnia. Tchocoso! Tamo junto! Sassar, Filipinho, pra Adriana. Mandar um abraço pra o Thomas e a Samara também, que estão lá do lado de lá. Tem o Sassar. Sassar, já falei. Filipinho, tá. O Carioca! Ah, Carioca! Sem vergonha! Carioca fica tirando foto minha de cueca. Brincadeira, abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.